Acompanhe a agenda da semana na Câmara Municipal do Recife. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, o vereador Anderson Florencio promove reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao major músico da Polícia Militar, Dílion Balduíno da Silva. Em meia da tarde, tem reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela vereadora Michele Collins. Às 3 horas da tarde, reunião plenária. Em seguida, reunião da Comissão de Legislação e Justiça, presidida pelo vereador Aerto Luna. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, a vereadora Ana Lúcia realiza audiência pública com o tema A Infrequência e a Evasão Escolar. Às 3 horas da tarde, tem reunião plenária. Na quarta-feira, às 3 horas da tarde, reunião plenária. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Gilberto Alves, promove reunião pública para discutir o projeto de requalificação da Avenida Conde da Boa Vista. Às 4 horas da tarde, a Comissão Executiva da Câmara, durante reunião solene, entrega o título de cidadão do Recife ao general de Exército Arthur Costa Moura. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, o vereador Anderson Florencio promove reunião solene para homenagear os cinco anos da Caixa de Natal. Às 4 horas da tarde, o vereador Romero Albuquerque realiza reunião solene para conceder o título de cidadão do Recife ao professor e delegado José Durval de Lemos Lins Filho. Inscreva-se no nosso canal youtube.com.br Você também pode acompanhar ao vivo todos os eventos que ocorrem no plenário e no plenarinho da casa. Basta acessar o site www.recife.pe.leg.br Eden Pereira e a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife.